Vai! Sua mãozinha tá na frente. Pera, ele tá falando? Aí, Serginho, Sérgio Carvalho, Sérgio Carvalho, nosso amigo lá da Vila da Penha. Aquele abraço, meu irmão, que você me ensinou, eu aprendi aí um bocadinho, continuei aqui, tá na cabeça, na memória. Vamos tentar, vamos tentar. Uma história em seu teu amor. Canto, pera, 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 pera. Canto, pera, 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 pera. Um abraço a todos lá de Vila da Penha. Feliz Natal. Feliz Natal e um próximo ano novo pra todo mundo. Eu escondei a barriga aqui